A mulher, identificada como Tainara Ferreira, de 26 anos, foi presa e um adolescente de 17 anos apreendido, suspeitos de um assalto à mão armada na rua Davi Canabarro, no bairro Costa e Silva, região central de Porto Velho. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento quando avistaram uma mulher pedindo socorro. Segundo os policiais, a mulher informou que estava retornando do trabalho quando foi surpreendida pela dupla armada em uma motocicleta. Com as características dos suspeitos, a equipe realizou buscas pelo local. Uma equipe do batalhão de trânsito que passava pela região acabou interceptando a dupla. A patrulha então realizou a abordagem e com Tainara foi encontrada uma arma calibre .38 com cinco munições intactas. Já com o adolescente, nada de ilícito foi encontrado. A vítima conta detalhes do momento de desespero. Estava atravessando a imigrante, né, pra ir pra casa já. Aí logo quando chega aquela rua do lado do Coimbra, chega dois ajudantes numa moto, numa bis amarela. E passa que é um assalto. Eu não tive reação nenhuma, só passei minhas coisas. Aí passei no que passei, eles desceram a rua. E quando eu vinha descendo na outra rua do lado do laboratório da SEM, vinha uma viatura. Corri, que nem louca, dei sinal e falei a situação pros policiais, né. E logo em seguida já anunciaram pra outra viatura que tava lá perto do parque de exposições. E encontraram os dois sujeitos. Uma menina e um menino. E aí, graças a Deus, pegaram minhas coisas. Não mexeram em nada. Você tava vindo do trabalho no momento que eles abordaram você. Sim, tava vindo do trabalho no momento, na hora que eles me pegaram. Mas graças a Deus consegui pegar minhas coisas. Diante da situação, Tainara recebeu voz de prisão e o menor de apreensão. E foram conduzidos aqui pra central de flagrantes, ficando à disposição do delegado plantonista. As imagens são de Joás Ferreira e Yuri Fragoso para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques. O retrato da bracelets, a minha irmã, que a anciã tem ropa de água. Até a próxima. E a próxima. Cirque, trending, ficando ao conhecido. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti